Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br Vamos dar sequência ao nosso curso de Rhinoscript com .NET E nessa aula prometo a vocês que a gente finalize esse formulário aqui Bom, na última aula a gente fez o comando funcionar, orientamos o modelo E o que nós vamos fazer agora, pessoal, é pegar justamente esses pontos aqui Que nós informamos para o nosso plugin E esses pontos é que vão servir como eixo de rotação Para a gente poder usar o slider lá do nosso plugin Para ficar girando essa peça aqui e posicionando ela no lugar correto Então isso vai ser a nossa tarefa nesse vídeo Vamos voltar para cá Aqui então a gente orientou o objeto Vamos dar sequência aqui abaixo E nós vamos colocar aqui um comentário Deixa eu colocar um comentário aqui que agora muda de figura Nós vamos agora pegar Pegar, opa Pegar as coordenadas Do primeiro clique Do two points De para onde eu estou indo, tá? Só do two points aqui Beleza, como é que eu faço para pegar então? Aí entra aquelas variáveis que nós criamos logo ali em cima Eu vou pegar aqui Two points x1 Vai ser igual ao two points de zero e zero Abaixo, pessoal, nós vamos fazer o seguinte Two points x1 É igual Replace Two points x1 Vírgula Entre aspas eu vou colocar aqui Vírgula Eu vou trocar por entre aspas Ponto E para vocês entenderem melhor como é que é isso aqui Eu vou colocar Um ponto de parada nesse local Vamos aqui no rino Vou apagar Essa linha que a gente orientou E vou executar de novo o nosso plugin Pronto Então eu vou pegar esse ponto Esse E agora eu vou para lá Aí eu venho para cá Two points O que vai acontecer aqui? Eu vou dar um f11 E ele vai trazer para nós aqui Percebam que é um double Certo? Com um número extenso e separado por ponto O que eu estou fazendo aqui, pessoal É garantindo que Esse número que a gente está pegando da coordenada x Não está com vírgula É só isso, tá? Eu não quero correr o risco de que De repente Esse valor venha Separado por vírgula É muito difícil acontecer, tá? Mas Eu fiz Eu estou fazendo isso aqui Porque eu já tive esse tipo de problema De instalar o meu plugin em um cliente E de repente Ver que Do nada Começa a capturar uma vírgula Isso depende daquelas configurações Do painel de controle Tá? Então Isso aí pode influenciar bastante Então por esse motivo Eu já garanto que Se aqui Vier separado O valor por vírgula Eu De novo Troco ele para ponto Tá? Nesse caso aqui Aparentemente Ele está vindo com ponto, né? Então Eu só reforço A gente vai olhar aqui Ah, já encerrou o comando Já passou para o end try, né? Beleza Então vamos lá Dá um F5 Ele vai Só continuar a nossa aplicação Porque eu não estou retornando A janela ainda, né? Então vou dar um ponto de parada aqui Então É isso aqui que eu faço, tá? Se caso Não tiver necessidade Ele não vai fazer isso aqui Tá? Agora eu vou repetir Esse mesmo Essas mesmas linhas de comando aqui Para mais Dois eixos Que é O y Que a gente vai pegar aqui no array Esse é um array multidimensional, tá? Por isso que está sendo carregado dessa forma Então eu vou pegar aqui no y Aqui já não é mais x1 também É y1 E y1 Do point de 1 Replace Y1 Aqui abaixo é o 2 Que já é o z Então Z1 E o z2 E aqui também Z Z2 nada, né? Replace Pronto Aqui é o 2 Prontinho Então a gente capturou essas coordenadas De x, y e z Tá? E aí a gente fez Só para ter certeza De que Não está vindo separado por vírgula A gente fez o replace aqui Para ele trocar Se caso tenha vírgula Troca por ponto Tá? Então vamos conferir Ó X1 E aqui os valores, né? Que é 2 points X2 Agora sim é x2, né? Aí eu vou fazer aqui Diferente, né? Porque agora é 1 e 0 X2 Que é 1 e 1 E aqui é o y2 Opa, y2 E aqui é o z2 2 points De 1 e 2 Bom, gente E agora Para a gente poder Rotacionar o nosso objeto Eu preciso criar um plano Dentro do rino Com base nesses dois pontos Que a gente capturou aqui Tá? Se a gente vir aqui no rino Nós temos No cplanes Eu tenho esse comando aqui Cplane por 3 pontos Tá? Então se eu quisesse Rotacionar aquele objeto ali Eu poderia usar esse comando Para criar um plano Primeiro ponto E aí eu vou dizer para ele Que eu quero informar para ele O z Então eu vou dar O z axis E vou dizer que o z É nessa direção Pronto Ele criou ali um plano Se eu der um ctrl f7 Que é o meu atalho aqui Ele vai ter um plano Naquela direção Tá? E a gente vai estar Criando esse plano Para poder Trabalhar A rotação Do nosso objeto Com o controle slide Então vamos passar aqui Para o rino Um detalhe muito importante Pessoal Que esses comandos aqui Eu não estou explicando Para vocês Porque eu pressuponho Obviamente que vocês Já dominem bem o rino Tá? Então o nosso detalhe mesmo É trabalhar com rino script Então vamos lá Fazer um rs.comand Vou criar aqui Um cplane Cplane Espaço Por três pontos Three point Espaço E agora eu começo Concatenar A concatenação No visual base Que é através Do e comercial Então Two points X1 Concateno Com uma vírgula Que agora eu estou definindo Coordenadas Concateno Two points Y1 Com uma vírgula Concateno Two points De Z1 E concateno Espaço Z Espaço Esse Z É para a gente indicar Que eu vou informar agora O eixo Z Tá? Então Eu dou um Enter Para executar aqui Esse primeiro nível De comandos Tá? Que é com espaço Aí coloco a letra Z E com espaço Eu simulo de novo Um outro Enter E agora concateno Com Two points X2 Concateno Também Com a vírgula Concateno Com Two points Y2 Concateno Com a vírgula De novo Concateno É um Número grande De concatenações Né? Two points De Z2 Beleza Fecha aqui o parênteses Vamos conferir Se está tudo certinho C plane Por três pontos Concateno Com X1 Concateno Com vírgula Concateno Com Y1 Concateno Com vírgula Depois concateno Com Z1 Concateno Com Enter Com Z Enter Concateno Com Opa Concateno Com Two points X2 Com vírgula Com Y2 Com vírgula E com Z Beleza Vou dar um Enter Vou dar um RS Ponto Command Vou colocar Aspa Simples Vou dar um espacinho Para ficar Aspa Simples Underline Cell Last Essa Aspa Simples O comando Cell Last Exige Então a gente Tem que colocar Então a gente tem que colocar Aí tem que dar um espacinho Para ele dar um Enter Isso aqui é só para ele selecionar O último objeto criado Só para a seleção ficar lá no nosso objeto Para rotacionar Ok Vamos dar aqui um RS Ponto Clear Command History E vou dar um Mi Ponto Visible Opa Visible Igual a True Para a gente poder ver o nosso formulário Vamos rodar aqui para ver se está tudo ok Vou passar aqui para o Rino Eu vou colocar aqui em perspectiva Set View Perspectiva Vou dar um Ctrl F7 Para ele exibir tudo Beleza Pronto Aqui estão os nossos objetos Então estou agora com a visualização padrão do Rino E a gente vai executar o comando para ver o que ele vai fazer Vamos lá Deixa eu até apagar esse objeto aqui primeiro Pronto Vamos rodar Bom Eu estou com a vista Perspectiva Ativa Ele não vai retornar para a minha vista Porque a gente não programou isso Mas ele vai trazer de volta a janela Orientar o modelo Alinhar Seleciono esse objeto Aqui Para cá E para cá Pronto Voltou a minha telinha Vou dar um Ctrl F7 Percebam que eu tenho um plano Agora Exatamente Passando por esses dois últimos pontos É isso mesmo que eu quero Porque a gente vai Nesse controle deslizante Aqui Nós vamos pegar esse plano que foi criado E vamos rotacionar esse objeto Com base nesses dois pontos Aqui Que é a direção do eixo Z Que é o que a gente vai trabalhar Nesse controle slider Nossa track bar Beleza Então vamos dar um fechar aqui Isso aqui também E vou Deletar esse objeto aqui Se a gente voltar para a perspectiva Percebam que o plano volta lá Para baixo Tá Vamos aqui no rino Tem uma coisa aqui Deixa eu só confirmar Aqui Me.close Vamos dar um dispose também Me.dispose É para garantir Que ele vai sair da memória Prontinho Agora vamos então Para o controle Track bar Antes de mais nada Vamos só colocar uma mensagem aqui Caso dê um erro MSG box O prompt Eu vou colocar o ex.message Certo? Para a gente não perder muito tempo aqui Personalizando mensagens Eu vou colocar a mensagem de erro mesmo O botão vai ser Style critical E O title Collections Shows Versão 5.0 Beleza Isso aí mesmo Tá Aqui a gente poderia personalizar mensagens e tal Mas O intuito é mostrar como trabalhar Com o RinoScript Vamos adiante Eu vou salvar isso aqui E agora vamos voltar aqui para o design Bom O nosso trabalho agora é Nesse controle aqui Esse controle Ele tem um método Que se a gente olhar aqui nos eventos O evento é o scroll Cadê ele? Aqui está ele Pronto Então nesse evento aqui Ele ocorre sempre que a gente Muda a posição Dessa seta aqui Do trackbar Tá Então toda vez que eu rodar Mesmo que seja um pontinho Ele vai Executar aqui O evento scroll Tá Inclusive diz aqui Ocorre quando o controle deslizante Do trackbar É movido Então vou dar dois cliques aqui dentro Ele vai abrir para nós O evento scroll E agora Eu vou setar uma variável Que a gente não setou anteriormente Vocês lembram daquela variável Posição Que a gente criou aqui Variável usada para posicionar o trackbar Posicionar e capturar o valor dele Eu vou usar ela aqui agora Posição